Olá galera game, você está no canal Johnny Games, o canal de jogos do PC. Mas antes de começar esse vídeo, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal para ocupar mais gameplays e vídeos de PC. E fique ligado no canal, nós temos vídeos todas as sextas e todo domingo. Fique ligado e durante a semana rola um detonado para você conferir aqui no canal. Não perca um vídeo por dia, 7 vídeos na semana que eu estou fazendo para a galera que curte o canal aqui. Eu estou de volta mais uma vez com o Tony Hawk Pro Skater HD e vamos testar aqui um segredo do jogo que é o Skatista Invisível. Vamos, é se você habilita a opção aqui no menu de frapaças, vamos mostrar para vocês, Skatista Invisível. E vamos jogar, vamos ver como é que esse Skatista Invisível. Escolhi aqui a Liz e vamos continuar. Vamos escolher outra fase que é diferente para mostrar para vocês. E é bem bacana esse segredo aí, vocês vão gostar de ver. O personagem some e fica só o Skatista Invisível. Só o Skatista Invisível andando sozinho. Que show de bola. Ficou bacana esse Skatista Invisível. Só o Skatista Invisível andando. Nossa, quando cai também aparece o sangue invisível. Que bacana. Temos um minuto e pouquinho para a gente poder se divertir na fase. Nossa. Eu lembro que no Tony Hawk a gente tem que pular por cima daqueles carrinhos, né? Aqui, acho que no Tony Hawk HD não tem... Não tem que correr por cima dele. Nossa, como é que ele é rápido. Vou botar aqui o carrinho. Nossa, eu vivo caindo. Vamos lá, vamos lá. Essa fase é bem ruimzinha para fazer qualquer coisa. É uma merda mesmo. Esse cara vai luz. De novo aqui. Deixa eu puxar o lugar onde a gente tem que fazer as manobras. É, acho que eu consegui nascer. Ah, já consegui acertar o especial dela. Vou dar uma volta aqui na fase. Tá acabando. Dá para fazer mais um especial. Isso aí, galera. Esse foi o personagem invisível. Tony Hawk HD Pro Skater. E aí, tchau. Obrigado.